Vamos lá? Ah, nossa senhora. Começou bem, o primeiro frame já... Eduardo Bolsonaro, é de hoje esse vídeo. É, que acabou de postar. Um aviso para os nossos irmãos, vamos ver qual que é o aviso? Opa. Me gustaría hablar contigo, minuto. Me gustaría hablar contigo, muchacho. Espera aí, espera aí, volta, volta. Me gustaría hablar contigo, muchacho. Como se fuera, oh no. Boca Juniors. Boca Argentina. Vamos lá. Argentina. José Argentino. Olá. Me gustaría hablar contigo, minuto. Minuto, minha irmã argentina, sobre a próxima eleição presidencial. Meu nome é Eduardo Bolsonaro, sou brasileiro, abogado, policia federal, e o deputado federal mais votado na história do Brasil, atualmente em meu terceiro mandato. Este 3 de outubro, um artículo da periodista Vera Rosa, do periódico Estadão, informou que o presidente brasileiro Lula da Silva pediu a sua ministra Simone Tevez que liberara um préstimo de mil milhões de dólares a Argentina com a intenção de interferir em suas eleições democráticas que tendrão lugar no 22 de outubro agora. Não pode. A ideia de Lula é bloquear o avanço do candidato de direita Javier Milley e favorecer ao candidato de esquerda, ao candidato de esquerda, que é o senhor Massa, apoiado por o kirchnerismo, como sabe. Sem o coragem de admitir sua ordem antidemocrática, Lula não se defendia publicamente e enviou ao Congresso Nacional de Brasil a sua ministra da planificação, Simone Tevez, que disse que os mil milhões de dólares não eram dinheiro dos brasileiros nem do governo brasileiro. Afirmou que este recurso foi o de CAF, o Banco de Desarrollo da América Latina, e que foi um processo normal. Se for de direita, Simone Tevez seria seguramente alzada de fake news, já que o Brasil já aportou por menos 2.8 mil milhões de reais ao CAF, algo como 560 milhões de dólares em valores actuales. Está? Igual, no convenio constitutivo do CAF, em seu artículo 5, há prognóstico de que os países membros aportem o dinheiro dos fundos do CAF. Mas, creame, este dinheiro que pertence aos brasileiros não é o mais importante neste complô antidemocrático. O mais grave é a intenção de Lula de utilizar recursos públicos como se fossem seus próprios, em um claro acto de patrimonialismo para interferir nas eleições de um país vizinho e prejudicar ao candidato de direita, Javier Milei, contra quem Lula da Silva provavelmente já está tirando certo odio. Este não é só um ataque democrático contra a minha lei, mas contra a integridade das eleições argentinas. Su democracia, este drama, não se pode ficar impune. Por isso que eu e o deputado federal Rodrigo Baladares, que seremos observadores oficiales do poder legislativo brasileiro, em estas eleições argentinas, unimos forças com o também deputado federal brasileiro Daniel Freitas e apresentamos uma denúncia formal ante a Fiscalia General de Brasil contra Simóni Tebet e Lula da Silva por interferência antidemocrática em as eleições de um país estrangeiro. Nesta acção legal não nos impede de acudir a outros tribunais internacionais para denunciar esta clara violação da democracia e das libertades praticadas por os membros do Foro de São Paulo. A liberdade deve avançar em uma América Latina democrática e sem injerencias internacionais em as eleições. Um abraço a todos os irmãos argentinos e que Deus bendiga a todos vocês nestas eleições. Abraço, boludo! Ó, baita vídeo, eu gostei, eu gostei, eu vou começar a apresentar. Foi a única coisa útil que ele fez em toda a sua existência política. Eu gostei desse negócio de usar óculos escuros aqui e vou apresentar assim também, né? Tá parecendo um xerife. Um xerife merreiro. Pô, você não cortou o merreiro, cú. É, então, o Juninho estragou minha piadola aqui, mas tudo bem. Ah, agora que eu vi, eu tava fazendo GC aqui. Ó, eu gostei aqui desse negócio de apresentar as coisas de óculos escuros. Assim, que convenhamos, né? Claramente ele não queria mostrar que ele tava lendo, né? Sim. Não, mas não só isso, porque o óculos escuro também é a marca do bolso do nariz, né? É a estética deles, tem que ter óculos escuros. Mas assim, ó, eu vou falar uma coisa, tirando a tosquice de óculos escuros, eu não achei uma má ideia. A mensagem foi boa, a mensagem foi boa. Eu não achei uma má ideia fazer o vídeo. Mas cara, a tosquice do óculos escuros ajuda muito no marketing, velho. Tipo... Você acha? Claro. Você acha tão feio, Ana Bela? Olha só, ele está se dirigindo a um país que vai eleger um cara com cabelo mais despenteado do que o meu, que está gritando que vai tirar todos os ministérios, vai acabar com o Banco Central da Argentina, não vai fazer negócio com a China, com todo... Comunistas! Não me gusta, comunistas! Então, assim, eu não acho que a estética do vídeo seja um problema, né? Eu acho que está bem assim, tá? Não, ela é a solução, esse negócio tosco aí é o que é a solução. Tá, mas vocês viram o mapa... Bananita! Bananita! O mapa você sabe do que é, né? Uma pequena bananita para os tênis. O mapa você sabe antes que veio, né? O quê? O mapa. O mapa atrás? Não é daquele inglês lá que faz os vídeos? Joseph Watson, lá. Eu pensei exatamente o que eu falei, ele está imitando o cara, né? Mas que coisa engraçada. Mas assim... Ele falou bem, vai! Eu achei que ele falou bem, eu achei que as pessoas gostam... Cara, o primeiro vídeo que eu gravei para o MBL era um vídeo em inglês dando um recado para os americanos, para os Estados Unidos, e as pessoas gostam dessas coisas, né? De, ah, veja, ele está tentando passar um recado de algo que a gente sabe daqui. Então, assim... Uma vez a gente vai tentar fazer o News em inglês. Pode ser também, né? Por exemplo, voltado para os americanos, né? Então, assim, o que você achou, Guto, dessa estratégia aí do Eduardo Bolsonaro? De denunciar essa interferência brasileira nas eleições argentinas? Eu concordo com o Batista que esses vídeos toscos, eles tendem a atingir uma grande massa, né? Foi sempre assim, sempre esses vídeos, né? Parece que foi feito naqueles antigos movie makers, assim, bota as imagens e tal. Mas é, eu concordo do conteúdo. O conteúdo precisa ser mostrado. Eu acho que ele foi bem nesse sentido. E outra coisa, né? Que talvez não tenha se dado tanto a própria denúncia, né? Da questão da interferência do Lula no CAF, através da Simone Tebet. A gente teve, se não me engano hoje, uma jornalista do Estadão que teve a conta .gov.br, né? Que é a conta governamental, hackeada e recebeu muitos ataques nas redes sociais da galera da esquerda, né? Então, e a repercussão não está sendo tão grande. A notícia do Estadão foi meio que abafada. Aí o governo tentou desmentir. Não é a primeira vez que a Tebet é desmentida, né? Na verdade, é induzida a desmentir a história. Então, é grave, né? Quem tanto falou da democracia, agora está perseguindo o jornalista. Isso é grave. E isso é muito, muito bizarro, né? Porque essa jornalista do Estadão, que me fugiu o nome agora, se alguém lembrar aqui. Andresa Matias, deixa eu ver se eu acho aqui. Andresa Matias. Andresa Matais. Andresa Matais. Então, ela fez essa denúncia aí, ela fez essa matéria explicando que o governo brasileiro estava enviando uma bolada aí pro presidente argentino poder torrar essa grana em ano eleitoral, né? O que é uma coisa muito, muito suspeita e muito bizarra. E aí, como o Guto colocou, foram prontamente falar que era fake news, que era mentira, que o Lula não teve nenhum envolvimento com isso. Quer dizer, então peraí, o Ministério da Simone Tebet sai mandando dinheiro pra fora sem qualquer tipo de interferência ou de anuência do Lula. E aí, vem essa notícia bizarra de que ela começou a não somente ser ameaçada, mas teve as contas hackeadas. Então, são coincidências aí do Brasil, né? A gente não pode fazer ilações aqui. Olha lá, o que o Juninho tá assim? Não, esse caso é que esse caso não tá tendo realmente... Vou até colocar aqui. Não, é, o que o Guto falou é verdade. Foi abafado. Esse caso é bizarríssimo e não tá tendo nenhuma divulgação na mídia. Ela faz uma reportagem contra o Lula, né? Contra o Lula, assim, contra o Lula, contra o governo. Ok. Ela recebe ataques de um assessor que trabalha no... Não sei qual o Ministério. Ela coloca no ar, assim, o quanto que esse assessor que atacou ela recebe. E logo após esse ataque, as contas dela do gov.br, essa conta que a gente precisa entrar pra colocar os documentos, pra puxar documento nosso, é hackeado e ela é ameaçada de vazamento. E ninguém tá falando disso. Isso aí é um negócio bizarro, cara. E assim, não seria, não estou dizendo aqui que é o caso, mas não seria a primeira vez que o governo Lula ataca de forma vil e torpe jornalistas que acusam supostos crimes do governo. Você teve... Na verdade, não precisa nem ser crime necessariamente. Você teve aquele jornalista que falou que o Lula gostava de cachaça, o Lula tentou extraditar ele pra outro país, tentou prender o jornalista. Você tem o PT que tentou, mais de uma vez, criar o Conselho dos Jornalistas, né? Que seria um órgão governamental que, na prática, vamos combinar, diria o que o jornalismo ou não pode revelar, né? Eles tentaram fazer isso, mais de uma vez, e sempre se colocavam de forma escandalizada quando o Bolsonaro brigava com a imprensa, né? Então é uma falsidade... O Boris Casoy também, quando foi demitido da Band, ele disse que foi perseguição do PT. Ele claramente... Exatamente. Então, Matheus, Batista, eu vou passar aqui a bola pra você. Você quer comentar sobre esse caso aqui? Não, eu queria dizer que eu concordo 100% com o Guto. Eu acho que a gente tem que falar muito dessa interferência do PT nas eleições argentinas, porque pra mim é isso. É claramente isso. E eu acho que o vídeo do Eduardo Bolsonaro, no seu conteúdo, ele tá certo. A gente realmente tem que bater nisso. Eu não tô defendendo o Millet aqui também, não. Eu já falei o contosco, eu acho esse cara. Agora, o governo federal tentar interferir na eleição de um aliado político aí com o dinheiro do brasileiro, cara, isso tem que ser falado pra caramba, velho. Ricardo, você acha que teve uma tentativa de abafar todo esse caso aí? Lógico. Pra mim é bem evidente. Teve a tentativa de abafar, foi abafado e continuou sendo abafado. Porque, primeiro, o Brasil já tentou intervir... Já tentou não, já interviu na política estrangeira várias vezes. O Brasil é mestre em fazer isso. Existe uma aliança da esquerda latino-americana, todo mundo sabe disso. Não é teoria da conspiração, não é o maluco do Cabo Daciolo falando... Tudo é a realidade das coisas. Essa aliança existe, ela é documentada, comprovada. E os partidos e líderes políticos envolvidos nessa aliança se ajudam mutuamente. Todos eles ajudam. E o Brasil é um país particularmente importante porque é o maior da América Latina. É um país muito grande, rico. Quer dizer, não é rico em termos de renda per capita, mas é rico com uma economia. Falando aí em termos de economia total do Brasil, é muito maior do que a dos outros países. Então o Brasil ajuda esses países todos há muito tempo. E intervém na política deles há muito tempo. O que tinha que ser feito, que também o Bolsonaro não fez, e nunca se fez nada, é uma investigação muito profunda sobre tudo o que aconteceu nos governos PT relacionados a isso. Isso nunca existiu. Nunca se fez uma investigação séria. Se falou tanto, o Olavo falava tanto, foram de São Paulo, foram de São Paulo, foram de São Paulo. Para o Bolsonaro falava isso, foram de São Paulo, os filhos do Bolsonaro falavam, foram de São Paulo. Mas ninguém investigou a sério. Ninguém fez, ah não, vamos aqui passar uma investigação de Estado mesmo, para ver o que aconteceu. Porque eu acho que se tivesse investigação, ia se descobrir muita coisa. E era capaz de ser fim da linha para o PT, viu? Mas enfim, novamente alguma coisa que a direita não vai fazer, a não ser que a gente chegue ao poder. Vira e mexe, receba o Renan Sul de Estado, Renan Sul de São Paulo, Renan Sul de Estado, não sei o que. Você quer ir no Congresso, está com alguma dificuldade? Renan, não estou com grana, que às vezes a grana você está pensando no PEC todo. Se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você, você vai no Congresso. Vai entrar em contato com a nossa equipe com você, a galera entra mesmo. E a galera vai... Você vai conseguir no Congresso. Vai ser o maior evento de política do ano. Vai ser o maior evento de política do ano. Vai ser o maior evento de política do ano.